O verdadeiro chinelo anti-stress é esse aqui ó, que vai te deixar calminho, calminho, não é Gilberto? É, aqui inclusive nós colocamos a nossa marca. A Brumax. Exato, muitas pessoas já estão falsificando o nosso produto e o verdadeiro chinelo anti-stress é aqui na Brumax. Com amortecedor, vários modelos, as pessoas têm aqui o coração batendo Brumax, Brumax, Brumax. Calma, calma, porque usando o verdadeiro chinelo anti-stress, seu coração vai poder bater Brumax, Brumax, Brumax. Daqui uma prova, nós temos vários produtos em promoções e alguns produtos muito interessantes. Começamos pelo papel toalha, autocorte, preço especial para você, lojista, você que é um produto bonito, economia, aqui você encontra. E tem mais, temos essa gripe H1N1, está deixando todo mundo muito preocupado. Kit de prevenção H1N1, é isso? É, aqui você tem uma vasta linha de sabonete líquido, onde você realmente precisa lavar as mãos de uma maneira correta e com um bom produto. Além disso, álcool gel de vários tamanhos, com várias embalagens, você tem a luva descartável, você tem a máscara, ou seja, tudo que você precisa com uma boa prevenção, aqui na Brumax você encontra. E com preço fantástico, só que você tem. Não para por aí, toda a linha de produtos de higiene e limpeza, fabricação própria, você não tem intermediário. Aqui você tem profissionais à altura, sempre orientando produto certo para o local certo. E Andréia, você sabe muito bem que a dengue continua pegando, não é Andréia? E esse é o produto para prevenir também, não é Andréia? É, nós temos um produto à base de citronela, pulverizando nos cantos, ele chega a durar de 4 a 6 horas, que é o Multibru Citronela. Um preço fantástico, 1 litro por apenas, de R$ 18,00, por apenas R$ 15,00. Só que na Brumax você encontra duas lojas para bem me atender, vigílio e malta 3,10 e 1º de agosto, 12,37. Vem economizar de verdade aqui na Brumax. Revenção é quadro máximo.